e aí nós vamos fazer o seguinte ó então o aquele a gente já colocou na posição central vamos deixar então ligar aqui o rádio deixar o rádio aqui no cantinho pegar a bateria e o receptor zinho aqui nós vamos ligar esse esse receptor aqui no canal número no canal número dois não é tá então colocar não colocar no item tá canal número um tá colocar aqui no canal número um mesmo tá aí eu vou pegar aqui a bateria e colocar em qualquer um destes aqui tá beleza e aqui ó o que que acontece pessoal vocês vão ver o que ó tá vendo ó eu tô mexendo aqui ó no rádio ó e quando eu deixo ele na posição central aqui o no coisa ele tá na posição central lá tá bom então significa o que que agora sim esse esse selo aqui ele tá exatamente na posição central então eu mostrei das duas formas primeiro através desse aparelhinho aqui que é legal você comprar aproveita que você vai comprar alguma coisa na banggood e tal já pede isso aqui já vem junto né no frete é o mesmo tá baratinho e a segunda forma é essa aqui no rádio tá então se ele faz a configuração no rádio depois você vem aqui deixa na posição bem certinho aqui em central ó pronto já tá na posição central faz isso também nesse aqui e faz também nas asas também tá certo é o que vou fazer agora não vou mostrar porque é exatamente a mesma coisa tá bom você faz também nas asas e deixa tudo certinho que aí facilita bastante tá bom e agora a gente vai fazer a ligação aqui dos dos desses links aqui nessa nessa no aqui no stopper que essa esse ferrinho aqui que a gente tá vendo aqui dentro do bracinho do selo tá bom vou mostrar pra vocês como é que faz agora bom agora que nós vamos fazer pegar uma chave um e-mail aqui uma chave além aqui um e-mail soltar aqui tá soltar aqui só que antes de soltar isso aqui pessoal uma coisa que eu reparei agora é que o seguinte ó tá vendo aqui ó tá vendo aqui que esse buraco aqui ó esse buraquinho aqui ele tem que tá alinhado com o o a que tá aqui ó porque afinal de contas a linkagem ela vai atravessar esse buraquinho aqui e aí com essa chave aqui você vai você vai pressionar isso aqui você vai apertar ele de tal forma que ele fica que ele fique colocado aqui tá certo como eu achei que ele já tava pronto já tava alinhado então o que que nós vamos ter que fazer nós vamos ter que soltar esse stopper aqui tá solta os dois stoppers e aí nós vamos pegar tirar essa aqui isso aqui é bem fácil porque afinal de contas é opa isso aqui é bem fácil porque é só você soltar aqui puxar o soltar aqui e puxar o a lincagem para fora e aí fazer o mesmo esquema que ele lembra que eu falei que é que você tem que lascar aqui um pouquinho raspar um pouquinho para poder entrar aqui no nessa pecinha você vai fazer a mesma coisa para entrar aqui que eu já tô vendo aqui que o buraquinho aqui ó ele não cabe a o a lincagem aqui ó ela não passa nesse buraquinho que esse buraquinho aqui do stopper que é esse buraquinho que vocês estão vendo ele é muito menor tá então vou fazer isso aqui tá certo eu vou fazer isso aqui vou mostrar para vocês como vai ficar e só vê que é bem simples bom bom moçada então ficou assim tá a lincagem já da da empenagem já está pronta ficou assim tá certo olha aqui já funcionando inclusive ó vendo ó aqui tá bonitinho aqui e como é que eu fiz aqui pessoal deixa eu desligar aqui para poder vocês para poder mostrar aqui um pouco melhor tá bom fizemos da seguinte forma você vai fazer o seguinte ó você vai pegar ele tem aqui esse o stopper quando chegou aqui para mim o stopper ele tava desalinhado com essa com a lincagem tá ele tava desalinhado e tava de lado tava o furinho de onde passa a lincagem e aí que acontece é eu o certo é que essa peça aqui ó que eu tô mostrando que eu tô colocando aqui o a a pinça né essa peça de ferro aqui superior ela deve estar livre tá ela não pode estar presa porque porque conforme você vai fazendo esse movimento ela vai rodando livre tá inclusive aqui embaixo como vocês podem ver aqui ó vamos olhar aqui no outro aqui ó você vê que ela tem uma uma porca depois da porca ela tem uma arruela aí ela aí vem o braço do servo de plástico depois tem mais uma arruela aí vem esse copinho aqui essa essa parte aqui onde fica preso tá certo então pessoal essa parte aqui que eu tô falando pra você ela tem que tá livre ela tem que tá solta então você vai aqui embaixo nessa você solta a aqui a o bracinho do servo de plástico tira ele fora tá tirou ele aí você vai soltar um pouquinho essa 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 porquinha aqui de tal forma que vai ficar livre esse copinho vamos chamar de copinho né que é o stopper em si tá ele vai ficar livre você vai alinhar ele aqui tá você vai alinhar ele lá na linkagem você vai soltar a linkagem coloca a linkagem dentro do corpo aqui da aeronave aí a linkagem vai sair aqui através do dos canudinhos aqui aí você passa ela com uma chave eu tô usando aqui uma chave de um e-mail não é uma chave sexavada né etc não sei como é que chama e aí você aperta aqui em cima tá você aperta esse um parafusinho que tem aqui em cima tá então esse esse copinho aqui ele tá livre pra poder girar a vontade então enquanto o servo tá indo pra lá e pra cá ele tá se movimentando no seu eixo tá tá pivotado mas tá no eixo certo aí você faz isso nos dois quando você fizer isso aqui antes de você apertar o que eu recomendo você fazer você pega aqui uma 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 régua coloca essa régua tá vamos supor que é isso aqui que eu já guardei minha régua mas você coloca a régua aqui nessa superfície bem retinha assim tá de tal forma que essa parte aqui que é o profundor em si né você vai deixar ele mais reto possível tá bom deixar o mais reto possível quando ficar o mais reto possível aí sim você vem aqui e dá o aperto final tá se aperta dá o aperto final com a sua chave aqui tá certo dessa forma ele vai já ficar na posição ideal já prontinho aqui né na posição né na posição mais nivelada é hora que você inclusive você pode até soltar quando a aeronave tá voando você pode soltar os comandos ela vai ficar retinha voando bonitinho certo porque o ideal pessoal é que ele fique o mais reto possível tá bom então eu pego uma régua coloca aqui e faço o aperto final o ajuste final se você precisar fazer qualquer tipo de ajuste esse tipo de 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 é diferente um pouquinho lá do piper não dá pra você ajustar aqui porque geralmente ele tem uma um parafuso aqui esse aqui não tem um parafuso nessa nessa região aqui tá então todo o ajuste fino que você precisar fazer vai ser aqui tá certo lembrando mais uma vez pra fazer isso é ideal que o rádio você deixe na posição central né o comando lá com rádio ligado aí você coloca o braço do servo aperta o braço do servo já com esse essa lincagem é por dentro tá certo beleza e aqui já era aí que o que ocorre agora nós vamos fazer a mesma o mesmo esquema só que na asa tá certo e é o que a gente vai mostrar pra vocês agora